Olá bem pessoal vamos de Chile agora 13 horas e 57 minutos aqui na Espanha no Brasil 8 e 57 da manhã nitidamente a Chile essa moedinha dos fã tokens testou aqui nessa série de agulhadas na primeira agulhada época do dia 7 de setembro ela ameaçou até furar a nuvem de shimou vocês vejam a gente que ela se segurou aqui ó na linha inferior depois agulhou de novo na linha inferior no dia 13 ontem e agora de forma até muito previsível né porque a gente já tinha reportado aqui no canal que ela ia esgotar o ímpeto dos vendedores para formar um candle comprador para dentro da nossa canaleta virtual de alta dando sequência a esse baleazão aqui ó ela foi testou fundo testou o topo entre o dia 18 19 20 de agosto e agora nessa primeira quinzena de setembro ela emborcou agora ela forma um candle comprador de rico um corpo real retornando para dentro da canaleta virtual de alta e já já vai lá ela vai se desdobrar rumo primeiro a esse primeiro target aqui em 044 045 até porque essa queda do de quatro de setembro né de 4 do 9 até 13 de setembro né iniciada fortemente pela agulhada do dia 7 de setembro ficou na memória do mercado então aqui 044 045 é possível que ela faça uma pernada impulsiva mais aberta de aqui uma lateralizada para buscar 050 que é essa beira do abismo aqui ó que a gente vai ter que buscar agora como próximo alvo até porque coincide com a aresta superior da nossa canaleta virtual de alta o trick se mal migrou para a banda inferior da métrica tá aqui se segurando no primeiro quadrante da banda superior da métrica é muito provável que na esteira dessa pernada impulsiva o trick se forme uma barrinha de retorno para os quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica então atire uma movimentação muitíssimo interessante até porque a cotação tá abaixo da linha superior da na nuvem na nuvem na projeção na projeção a linha superior tá em 036 agora ela tá cortada 034 então para quem não embarcou na nessa bloco em que é a responsável pela emissão dos fã tokens de futebol é uma entrada segura né porque a gente tá entrando abaixo da linha superior da nuvem na projeção de 26 períodos lembrando que a nuvem estimou que exerce naturalmente uma força gravitacional que segura o preço na altura da nuvem tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da TRX quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço